E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu queria comentar um pouquinho sobre os seguidores de Eliseu que leva muito a sério aquilo que ele faz. De repente o Eliseu brinca, né? Quando chega lá na hora de fazer o vídeo dele, ele chega, cumprimenta os vovôs, as vovós. Vocês já devem ter visto isso aí. Bençavô, bençavó. Olha, entre todos os seguidores destacou-se uma senhorinha, uma vovózinha, né? Que sentiu o desejo de sair de uma cidade para ir ao encontro do Eliseu. Ela queria muito ver o Eliseu, porque ela disse que ama o Eliseu. E quando ela chegou, que encontrou com o Eliseu, eu acredito que essa parente dela, essa amiga dela, ou essa filha dela, disse o seguinte, ela está muito nervosa. Pessoal, essa senhora chorou por mais de um minuto ali abraçada com o Eliseu. Foi um choro que difícil de acalentar, porque o prazer dela era muito em estar ali abraçada com o Eliseu. Então cumpriu-se ali o sonho, que virou hoje realidade. Era um amor muito forte, pessoal. E amor é assim, né? Quando a gente ama, de repente tem pessoas que não gostam de Eliseu, mas tem outros que amam de paixão. Veja aí. Pessoal, a gente vai receber agora uma seguidora que veio de Marituba, no Pará, de surpresa aqui para a minha cidade. A gente vai se encontrar agora. Acompanha aí. Ela está nervosa. Pode sair, pode sair. Olha! Olha! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sei que ela vim da onde? De Marituba. Marituba, no Pará. É. É uma honra conhecer a senhora. Eu gosto muito de ti, eu gosto muito. Eu conheci tua morte sem hoje. Ai!